Rush Rush! Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas. Hoje é um episódio diferente, um episódio mais ou menos especial, porque não estou sozinho, estou aqui hoje com a companhia de Alexandre Leone. Cara, muito obrigado por topar e participar desse vídeo aqui hoje comigo. Pô, eu que agradeço o convite, cara. Fico mais feliz de ser convidado. Acompanho seu trabalho já há algum tempo, o canal também. Cara, eu fico muito impressionado com o profissionalismo, a seriedade do canal e a frequência de conteúdo. É muito inspirador pra mim. Pô, valeu, cara. Eu lembro que eu conheci o seu também, a primeira vez que eu vi algo seu. Foi com o Bate-Papo Ilustrado, eu lembro dos três rostinhos que tinham naquele desenho. Capa do Facebook, foi a primeira vez que eu vi. Explica um pouquinho pra turma que não conhece, né, o que é o Bate-Papo Ilustrado, como é que começou, qual era a ideia do canal também. Bom, o Bate-Papo Ilustrado é um canal no YouTube, a gente começou em 2014. O canal começou porque eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né. Aqui a gente não tem muitos artistas digitais, ilustradores e coisas do tipo. E na época eu trabalhava numa empresa de card game online, né. E aí eu trabalhava sozinho em casa, ficava muito isolado. E tipo assim, durante esse período trabalhando com esses caras, eu aprendi bastante coisa. E os outros ilustradores, eles trabalhavam remoto, assim, né. Um deles era o Lucas, que é um dos integrantes do Bate-Papo Ilustrado, né. E a gente conversando todos os dias, dando feedback um pro outro das nossas artes e tal. A gente teve a ideia de montar esse canal. No começo, inclusive, assim, o protótipo do que veio a ser o Bate-Papo Ilustrado foi algumas lives que eu fiz no meu próprio canal do YouTube. Que era, tipo, dando dica, feedback pras pessoas, né. Aí a gente resolveu profissionalizar, fazer uma coisa um pouquinho mais organizada. Que não é tão organizada assim também. E montou o canal Bate-Papo Ilustrado, que já completou... É, completou esses dias já, há quatro anos. Caramba, cara. Já faz quatro anos. Pois é, quatro anos. Mano, nossa. Eu assisto faz tempo, então. Porque eu lembro quando eu comecei a ver, tava no comecinho da organização oficial mesmo, né. Caramba, cara. Que legal. É, que louco que tem tanto a ver, né, essa ideia de ajudar a galera, né. De tentar oferecer um pouquinho de dica. Porque é muito solitário mesmo, né, esse negócio. Quando a gente tá numa cidade pequena, principalmente. Eu também, eu sou aqui de Pindamonhagaba, né. Do Vale do Paraíba. E eu... Tudo isso que eu vi veio só pela internet mesmo. Porque, sinceramente, né, pessoalmente, era um negócio que não tinha nenhum contato, né. Com ninguém do lado que pudesse fazer qualquer coisa. A gente vive numa época muito boa, né. Porque a gente tem internet, a gente tem capacidade de encontrar outras pessoas que se interessam por o que a gente se interessa, né. Sim. E, na verdade, assim, tudo que a gente conseguiu com o Baixo Fá Plustrado, em termos de audiência e de feedback, assim, é muito impressionante. Tipo, você tem uma noção do tamanho que é essa comunidade, assim, sabe. Tem muita gente interessada em aprender a desenhar e ser um profissional dessa área mesmo. É muito legal, assim. Toda vez que alguém veio dizer que a gente ajudou de alguma forma, fez a pessoa que já tinha desistido, por exemplo, de desenhar, voltar a desenhar. E, às vezes, tipo, como a gente já tem quatro anos, conseguir acompanhar o desenvolvimento de algumas pessoas que ficaram excepcionais, assim. Saber que, tipo, lá no começo deu pra ajudar com uma dica, alguma coisinha assim. E ver onde a pessoa chegou é muito gratificante, eu acho. Cara, que maneiro. Total, mano. Eu também tô aqui acompanhando uma galerinha também, né, aqui do canal também. Tem muita gente que você vê mandando bala, né. Eu acho que isso é muito doido, isso, porque, especialmente no começo, né, a gente acha que evolução nesse assunto, né, de se desenvolver com arte parece impossível, né. Parece completamente utópico você imaginar que um dia vai estar fazendo algo melhor do que você tá fazendo hoje. Ainda mais quando você já se frustrou, né, já teve experiência de tentar fazer algo legal e não deu certo e esse tipo de coisa. Mas é incrível, assim, eu acho que realmente melhorar é quase que uma consequência, né. Se você trabalhar duro, se você tá estudando, se você tá fazendo o que precisa ser feito, algo que ajuda bastante é ter mesmo, né, essa disponibilidade de saber o que que outra pessoa faria no seu lugar, né, o que que outra pessoa ia dizer, como que ela resolveria algum problema, né. Eu acho que isso é muito louco mesmo, de ter essa possibilidade de feedback. E eu acho que isso realmente é o triunfo, né, da internet aqui pra quem quer ser artista, ainda mais digital, né, que já é no mesmo meio, essa possibilidade de conhecer a galera mesmo. É, e assim, eu acho que a internet, ela pode ser uma coisa muito boa pro crescimento da pessoa, pode ser ruim também se ela não souber utilizar direito, assim, né. Putz, total. Porque um sentimento que as pessoas, acho que a maior parte das pessoas conhece, eu tenho certeza que eu conheço, é de você, às vezes, olhar a quantidade de trabalhos incríveis que tem por aí na internet e você se sentir um pouco pra baixo, assim, tipo, poxa, já tem tanta gente fazendo super bem feito, pra que que eu vou me esforçar, sabe. Mas, eu acho que é bom a gente tentar evitar esse tipo de sentimento e, na verdade, se inspirar de verdade, sabe, ir atrás dessas pessoas que são as nossas inspirações e conversar com elas. É impressionante ver como a maior parte desses grandes artistas que a gente admira são acessíveis, sabe, e é muito legal isso. Leandro, nesse desenho que a gente tá mostrando aqui, quem que é esse personagem? Eu sei que ele é seu, né, esse aqui é uma criação sua, não é? É, então, esse personagem é de uma história em quadrinhos que eu fiz, sei lá que época que foi, 2008, 2009, por aí. Nossa. Numa época que eu desenhava só no papel ainda, eu criei esse personagem por uma história em quadrinhos. Pra você ter uma ideia, nessa época eu fazia o acabamento dos meus desenhos tudo com caneta Bic, que eu achava melhor do que fazer com nanquinho, alguma coisa mais profissional, assim. Caramba. E aí, esse é um personagem que eu gosto bastante, já desenhei ele algumas vezes depois, assim, pra ver essa mudança, né, de estilo e tal. E aí, de vez em quando, quando eu preciso fazer um personagem genérico, né, eu faço, assim. Pra desenhar alguém, né? Pois é, inclusive esse desenho, a metade dele, né, a primeira uma hora e meia dele, eu fiz durante uma das sessões de mentoria, né, com os alunos. Que eles pediram pra fazer uma, explicar um pouco mais de processo, né, aí eu mostrei esse, que é um dos processos que eu ensino, que pra mim é mais natural, que é fazer as coisas por etapas bem definidas mesmo, né. Fazer uma construção de line art primeiro, né, pensando em perspectiva, em anatomia e todas essas questões de forma, né. Certo. E aí, construir a luz, né, a luz e sombra de uma forma bem simples também, metódica. Eu gosto bastante de fazer assim, pra manter um controle, né, sobre o processo como um todo, assim. Pô, acho muito legal, cara. Eu também sempre fui fã de um processo mais estruturado, menos, menos assim, né, tipo, ah, o fogo da criatividade passando pela... Porque normalmente esse fogo é incontrolável, né, fica aquela maçaroca. Eu sempre gostei de estruturar bastante também. Cara, e falar mais sobre a mentoria, né, eu também, eu participei aí um mês dela, não tô nesse mês aqui, porque eu sou um maluco completamente desorganizado, então eu não pude participar nesse mês, mas eu participei um mês, eu curti pra caramba, cara, até o pessoal, né, tem muita gente que tá reparando que tem umas coisinhas que estão mudando aqui no jeito que eu tô fazendo as coisas, né, bastante foi graças a você também, né, de várias dicas que você passou lá pra mim e pras outras pessoas que estavam na mentoria. Engraçado, cara, por mais que o pessoal lá tava recebendo dicas, né, pra trabalhar com aspectos às vezes mais básicos do que eu tava lidando ainda, é tudo tão valioso, mesmo aquilo que é logo do começo, né, aquela ideia de estruturas, né, que você falou de separação de valores pra simplificar a cena, é tudo super fundamental, né, mesmo mais básico. Ah, com certeza, assim, eu diria que a maior parte das críticas que possa se fazer um desenho, elas se resumem a fundamentos, né, tipo, fundamentos de perspectiva, né, de construção de forma, organização de valores, né, ou aquelas, mesmo que seja de cor, mas é um pouco mais de teoria de cor, né, tipo, quais temperaturas utilizar, saturações e coisas assim, tipo, não é tanta coisa assim a base fundamental, mas você pode ficar pra sempre estudando que ainda assim você vai cometer alguns erros. Interessante isso, porque realmente não é um assunto tão extenso, assim, né, infinito de complexidade, mas dá pra ficar a vida inteira, né, em cada. Pois é, é uma das coisas que eu acho que é mais negligenciada, que a gente conversou, inclusive, durante a mentoria, é a noção das edges, né, das bordas do desenho, que eu já vi várias vezes pintores falando sobre a ordem do que eles consideram mais importante na imagem, se você colocar numa sequência, você colocaria o desenho em si, é a primeira coisa, segunda coisa são os valores, terceiro é os edges e por último só as cores. Então, essa noção de edges é uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade, tento trabalhar o melhor possível, mas eu acho que é aí que você consegue dar um temperinho legal na sua imagem, sabe? Pô, total. É aquela distinção, né, entre uma transição de cor e outra. Não é pra você parar pra pensar, metade do, acho que tudo no desenho é a transição de valores, de tons, né, é por causa do contraste, é porque a gente usa tons diferentes, coisas diferentes, que tem qualquer imagem ali, né, então realmente é muito interessante pensar sobre o que acontece quando uma coisa muda pra outra, que é ali onde a gente vai ter realmente o que a gente vai fazer. É tudo suave? É tudo duro? Onde que a gente escolhe, né, marcar ou não marcar pra chamar atenção? Aí, assim, uma coisa interessante é que a imagem, ela funciona por contrastes, né, do tipo, se você quer mostrar que, por exemplo, uma área é muito escura, você cerca ela de coisas claras, ou vice-versa. Se quiser fazer uma luz muito intensa, você tem que mostrar que em volta tá escuro, porque uma luz intensa num cenário todo branco não é intensa coisa nenhuma, né? A mesma coisa com os edges, né, tipo, se você quer dar a sensação de que uma coisa tem uma textura muito suave, você cercando ela de coisas mais texturizadas e pontiagudas, por exemplo, dá mais suavidade pra aquela parte, sabe? Então, essa questão dos contrastes é muito importante. Deon, então você tá fazendo essa mentoria aí todo mês, você tá fechando uma turma, é isso? É, a gente, eu tenho vagas limitadas, né, por enquanto a gente tá com duas turmas, de até seis alunos por turma. Show! Então, são no máximo 12 pessoas por mês, e assim, as reuniões acontecem uma vez por semana, e tem duração de três horas. A ideia é eu conseguir trabalhar pelo menos meia hora, dando feedback pra cada aluno, né, ou mexendo diretamente no trabalho, fazendo paint-over e tal, né. Mas, é, a mentoria, ela não se resume a essas reuniões semanais. Ela, na verdade, é, engloba o mês todo, né. Se a pessoa, em qualquer momento do seu dia ali, ela tá fazendo um estudo, por exemplo, surgiu uma dúvida, ela não sabe como resolver uma coisa, pode entrar em contato comigo. E aí, eu não, talvez não responda imediatamente, mas, assim que puder, eu vou responder as dúvidas da pessoa em base diária, sabe. Então, a ideia é ter um acompanhamento mesmo da evolução. E não só dúvidas técnicas de, de como pintar, ou qualquer coisa assim, mas, também, coisas, dúvidas tem relação ao mercado, como montar um portfólio, portfólio e coisas que envolvem a profissão mesmo de ilustrador, sabe. Eu acho muito legal mesmo que você esteja se dispondo a fazer isso, saca, e montar essa, essa mentoria aí. Eu acho maneiríssimo. O, o tempo que eu passei, eu aproveitei demais. Inclusive, as dicas que você tava dando pras outras pessoas foram muito boas pra mim. Acho que isso é muito legal, né. Não só pensar no, no, naquilo que você tá montando, mas ver como que os outros também estão, né, encontrando as suas dúvidas e como que você tá ajudando eles. Me ajudou de monte também. Tem dois links que você tá usando, tem um que explica direitinho como é que tá funcionando, né. E tem um outro que é um formulário, é isso? Isso, o formulário é pra pessoa fazer a inscrição. Mas, se você tiver alguma dúvida, quiser saber outros detalhes, eu coloquei um link que é, que vai pro meu site, que tem lá a explicação. Se, ainda assim, tiver alguma dúvida, entra em contato comigo direto pelo Facebook ou por e-mail, que eu resolvo. Poxa, belezura. Então, ó, links vão ficar aqui na descrição pra galera conferir. Leone, muito obrigado mesmo, cara, pela participação aqui. Eu adorei trazer um desenho de outra pessoa. Quem sabe eu não posso fazer isso com outros artistas. Acho que eu vou pensar em fazer isso agora, viu? Você tem... Ô, me arruma um colega aí. Cadê o Lucas? Com certeza. Chama o Lucas aí pra fazer um negócio que seria maneiríssimo. Não, com certeza. Já chamo o Lucas, já chamo o Doug também, do Bate-Papo, a Priui. Tem muita gente boa pra chamar aí. Vou conversar com a galera. Vamos ver se a gente transforma isso aqui numa nova sessão. Valeu, Leone. Brigadão. Valeu. Falou. Abraço. Até mais. E essa é a arte do Leone, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Foi uma coisa aqui, uma experimentação diferente, trazendo um outro artista, alguém que eu gosto muito, que tem um trabalho muito legal, que tá aí com esse sistema de mentoria, que é algo maneiríssimo. Todo mundo aí que tá precisando daquela mão pra te ajudar aí, pra realmente ter ali uma perspectiva de alguém que sabe o que tá fazendo. Dá uma olhadinha nessa mentoria. Os links estarão aqui na descrição. E, pessoal, a gente se vê no próximo conteúdo. Se vocês gostaram aí e querem mais pessoas aqui sendo entrevistadas, deixa aqui o seu comentário. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu e falou. E aí